Saudai o nome de Jesus Arcanjos vos prostrai Arcanjos vos prostrai Ao Filho do Eterno Deus Com glória, 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 glória Com glória coroai Ó escolhida geração Do bom Eterno Pai Do bom Eterno Pai Ao grande autor da salvação Com glória Glória, 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 glória Com glória coroai Ó perdoados Cujo amor Bem triunfante vai Bem triunfante vai Ao Deus varão Conquistador com glória Glória, 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 glória Com glória coroai Ó raças, tribos e nações Ao rei dos reis Honrai Ao rei dos reis Honrai A quem quebrou Vossos vossos grilhões Com glória, 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 glória Glória, glória, glória Com glória coroai No me quebrou No me muito Conquistador com glória Muitoliv